Senhoras e senhores deputados, bom dia a todas e a todos. Também naturalmente um cumprimento ao Sindicato dos Servidores e da Atividade Logística, dar-lhes também as boas-vindas a esta audição conjunta entre a Comissão de Economia e a Comissão do Trabalho. Já conhecem as regras da Casa e, portanto, naturalmente não será necessário perdermos tempo com os crescimentos. Nós vamos, que só queria dar esta informação aos senhores e senhores deputados, nós vamos cumprir a nossa agenda, portanto, vamos fazer esta audição agora e faremos de seguida a audição à administração do Porto de Lisboa, que, entretanto, já chegou, mas pedi para avisar que estamos um bocadinho atrasados, mas que daremos cumprimento à ordem do dia. Já agora, por mim, estamos nesta fase só a informar as senhoras e senhores deputados da Comissão de Economia que, no fim das audições, teremos a segunda parte da nossa reunião, onde teremos alguns assuntos importantes para tratar, como sabem. Sem mais demora, ajudaria então a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, do Partido Comunista Português, para iniciar esta audição. Perdão, peço desculpa. Eu julgo que é uma intervenção inicial do Sindicato. Intervenção inicial do Sindicato. Exato. Dou a palavra ao Sindicato para iniciar a sua intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado a todos os deputados. Bom, nós estamos aqui com muito prazer para explicar, enfim, toda a problemática à volta, enfim, da questão fulcral que foi levantada por dois partidos, relativamente àquilo que se passa no Porto de Lisboa, que tem a ver com o processo de insolvência da ETPL. Enfim, num momento particular que coloca isto também, enfim, em choque ou em cruzamento com o problema que o país vive relativamente à pandemia. Mas voltando, portanto, à questão essencial, a questão da insolvência que, enfim, está em curso quanto à ETP de Porto de Lisboa, o que eu tenho a dizer é que é um processo que nós temos, enfim, vindo há alguns anos a acompanhar esta intenção das empresas de realmente conduzirem a empresa de trabalho portuário de Lisboa para esta situação de insolvência. Ela só se vê a verificar agora, em 2020, mas é um processo que nós podemos dizer que foi meticulosamente planeado, estudado, programado, para, enfim, mais cedo ou mais tarde acontecer. E, portanto, isto passou por determinadas intervenções, começou por ter uma fase de salários em atraso, para criarem um ambiente propício a esta situação, enfim, para aparentar uma dificuldade financeira da empresa de trabalho portuário. Esse atraso verificou-se, esse atraso nos pagamentos verificou-se durante 18 meses. Os trabalhadores da ETP tiveram 18 meses com salários a serem pagos em prestações, em 50 prestações. Aproveito para dizer que durante esses 18 meses nunca fizeram nenhum tipo de forma de luta relativamente a essa circunstância. Estaríamos a ser empurrados para ela, como podemos verificar nos dias de hoje, mas as empresas que já tinham, nós sabemos que já tinham tentado, em 2018, conduzir para uma situação de resolvência, não o terão decidido na altura, passaram por esta fase, como eu digo, de falta de pagamentos a tempo e horas, dos salários. Mas não só. Bom, em 2018, em 2018 também, ao fim de umas negociações demoradas, o sindicato conseguiu assinar, juntamente com as empresas, com todas as empresas de Lisboa, uma atualização de 4% em 2018 no seu salário e mais 1,5% em 2019. Bom, essa atualização salarial nunca chegou a acontecer, mas o que é interessante, e porquê é que eu estou a falar nisto, o que é interessante é que esses 4% de aumento salarial em 2018, serviram para as empresas repercutirem nos seus clientes, nos armadores, enfim, nos restantes clientes, um aumento de 4%, enfim, alguns casos terão-se de 3 ou 2, nós temos provas disso, há atas assinadas na DGERD, em que, enfim, o administrador da Ileport, que esteve aqui há pouco, assinou a confirmar isto, portanto, assinam um 4% de aumento salarial, repercutem 4% nos seus clientes e, e é isso que coloca, e é isso que eu quero explicar bem, que coloca a empresa de trabalho portuário numa situação de dificuldade financeira, não aumenta salários, mas também não aumenta os tarifários da ETP, ou seja, aquele valor que as empresas de estiva pagam elas próprias, porque a ETP é de todas elas, e portanto, em vez de refletirem o aumento que acabaram por fazer aos clientes, volto a dizer, repercutiram nos clientes 4% dos 4% de aumento salarial que não aconteceu, mas o tarifário da ETP, que estaria em situação económica difícil, não o atualizaram, e como foi reconhecido também pelo administrador aqui há pouco, ao fim de 26 anos não atualizaram. Estamos em 2020, é de 1994, e o tarifário mantém-se inalterado desde esse momento. Só para se ter uma ideia mais clara do que eu estou a dizer em termos de repercussão, segundo todos os estudos, apontam que o máximo que o custo de trabalho da mão de obra na fatura portuária representa é 20%, há quem fala em 4%, 5%, mas pode ir no máximo até 20%, depende do tipo de empresas. Bom, mas se um cliente foi, ou se a maior parte dos clientes foram atualizados em 4%, então se nós somos 20% desse custo, esses 4% no cliente deveriam ter correspondido a um aumento salarial de 20% aos trabalhadores. O aumento foi zero, ou se ser ao contrário, se o nosso aumento tivesse sido efetivamente 4%, então 20% disso era um 0,8%, era o que deviam ter repartido no cliente. Então o que temos aqui pela frente é um jogo das empresas do Porto de Lisboa, como digo, detém uma empresa única. Já estamos no... 5 minutos, sim. É uma empresa instrumental e as empresas assistivas acumulam lucros do seu lado, do lado, digamos, das que faturam perante os armadores, perante os seus clientes e os portadores, e no preço que elas praticam a si próprias, não o refletem. E, portanto, criam uma situação de insolvência porque elas assim o quiseram. Eu vou só terminar com este apontamento. Aliás, a forma para sair disso está prevista nesse tal estudo que foi apresentado aqui da Ernestine Diang, que diz, é uma das soluções que lá apresenta, que se forem atualizados em 5% o totalifário da ETPL, ao fim de 6 meses ela está equilibrada. Bom, poderiam ter atualizado em 10%, que era muito abaixo daquilo que equivalia ou que atualizaram nos clientes, e neste momento a ETPL... ...uma situação financeira estranhamente desabogada, mas não a opção das ETPs... Perdão, estou... Ok, mas é só para terminar. Efetivamente, esta situação foi claramente criada pelas empresas, e vir-se para aqui dizer hoje que a empresa está fechada porque há um processo de insolvência, enfim, é ignorância ou mentira pura, mas a pessoa que esteve aqui, enfim, disse que era licenciada em Direito, portanto não deve ser muito ignorante em relação a estas matérias. Muito obrigado. Muito obrigado. Tem agora sim a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP. Obrigado Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados, começo por cumprimentar os representantes do Sindicato de Estivadores e de Estivadores e de Logística, e agradecer o esclarecimento a esta Comissão. E a primeira palavra que eu gostaria de transmitir da parte do Grupo Parlamentar do PCP é uma palavra de solidariedade aos trabalhadores em luta e aos estivadores que durante todo este tempo têm vindo a enfrentar este processo verdadeiramente escandaloso que tem sido, de terrorismo social e económico por parte de uma multinacional que tem vindo a atacar os trabalhadores nos seus direitos e a atacar a própria legalidade e a constituição do nosso país. Quando nós verificamos o que está a acontecer, a primeira questão que se impõe é que nós não estamos perante uma situação inesperada ou surpreendente para quem quer que seja. Ainda agora esta questão foi colocada, mas era o primeiro aspecto que eu gostaria de mencionar. Logo, quando esta declaração de guerra, como nós dissemos há pouco por parte da Ailport, foi colocada relativamente à exigência de cortes nos salários, de destruição de direitos em relação às carreiras profissionais, etc., nós já nessa altura apresentámos a questão ao Governo e essa também é uma questão incontornável, que é qual tem sido a atuação das autoridades, a começar pelo próprio Governo, relativamente a um processo que não surpreende ninguém. Só quem estivesse desatento é que não percebia que isto estava a acontecer. E, portanto, desde a questão da preparação cuidadosa, meticulosa, de uma insolvência fraudulenta, até à questão de todo o processo de chantagem, assédio, repressão sobre os trabalhadores que têm vindo a ser levado a cabo, até culminando, dizemos nós, com esta infame portaria da requisição civil aos trabalhadores em luta, responsabilizando os trabalhadores em luta pela situação que já vinha de trás e que era provocada e causada, como ficou demonstrado por parte da multinacional Ailport. E, portanto, já em janeiro nós tínhamos apresentado perguntas regimentais aqui, através da Assembleia da República, aos ministérios, e digo ministérios porque eram infraestruturas e trabalho, até hoje sem resposta, curiosamente, não há uma única resposta a estas questões que nós colocámos em janeiro perante aquilo que estava mesmo a ver se que iria acontecer. E depois, em 19 de fevereiro, nessa semana, curiosamente, em que é anunciada, dois dias depois, a insolvência, anunciada por parte da Ailport, a insolvência da ETPL, confrontámos esta questão com o senhor ministro das Infraestruturas, que também não teve nenhuma palavra sobre o assunto. Ora, dois dias depois da nossa reunião aqui com o ministro das Infraestruturas, dá-se esse anúncio e nós apresentámos, então, este requerimento há pouco mais de um mês, que agora se realiza finalmente para que esta reunião se verifique. Portanto, esta é a primeira questão que nós queríamos colocar, qual é o acompanhamento que tem sido feito pelas autoridades, que intervenção tem sido feita pelo Ministério, porque aqui não se vê nada, por parte da Assembleia essa intervenção não surge, só surge a requisição civil. Mas, quer dizer, há várias autoridades envolvidas e todas elas têm um papel e uma palavra a ter nestas matérias, o Ministério, o IMT, o IMT, a AMT, a ACT, a APL, quer dizer, só falta chamar o guarda noturno, quer dizer, alguém fez alguma coisa do ponto de vista das autoridades, quer dizer, a PSP, aquilo que a gente tem observado são violações flagrantes da legalidade, mas não é nas últimas semanas, é ao longo de meses. Sobre a requisição civil, eu queria fazer uma pergunta, pode parecer absurda, mas é a situação que é absurda, por isso é que eu faço a pergunta. Como é que se pode ser requisitado para trabalhar e impedido de trabalhar ao mesmo tempo? Gostava que pudessem esclarecer esta questão, porque nos termos da lei, a requisição civil tem consequências, e o Soutor poderá até esclarecer e relembrar as consequências no plano penal, para quem desrespeitar a ordem do governo de requisição civil, e um trabalhador que está em greve, tem a ordem de recisição civil, está requisitado para ir trabalhar, mas está impedido de ir trabalhar ao mesmo tempo, portanto, como é que isto se resolve? E que situação é esta que estamos aqui a atravessar? O problema da autorização da APL foi dito há pouco pelos representantes da Heliport que os trabalhadores deixaram de estar autorizados pela APL para entrar no terminal, sendo de uma zona internacional, isto levanta logo duas questões, que é, em primeiro lugar, como é que é este processo de uma declaração de insolvência, que em lado nenhum declara o encerramento da empresa, e atribui-se aos estudos de insolvências uma decisão de fazer caducar vínculos, se isto é assim, se isto pode ser assim, se isto aconteceu, se isto é possível acontecer, e em que medida é que isto depois pode determinar a retirada de autorizações formais para os estivadores entrarem no terminal, e por outro lado, com que autorização é que os senhores possam saber estes substitutos, digamos assim, de outras profissões que estão a ir trabalhar para o Porto de Lisboa, não sendo estivadores, que autorização é que têm da APL? Porque isto então levanta essa outra questão. Então qual é o papel da APL nisto tudo? Já poderemos esclarecer a seguir. Para terminar, eu ia ter aqui um problema, uma questão que ia colocar sobre o problema da conflitoriedade, porque até parece que isto começou por razões abstratas, que não era nada cá a precariedade, eu gostava também de colocar isso, mas não vou desenvolver, termino só com este aspecto, que é também um aspecto para nós muito importante. É também o problema que está na lei, amontando tudo isto. A lei do trabalho portuário, para nós, é um fator de desestabilização e de precarização, não só do trabalho, mas de toda a atividade portuária, da situação, como está a verificar, com implicações na nossa economia, numa situação ainda por cima, com a crise epidémica que está a atravessar aquilo que nós propomos e apresentámos já na Assembleia da República, o projeto de lei 268-14, com o novo regime jurídico de trabalho portuário, e gostávamos de ouvir da parte do sindicato também uma palavra relativamente a este problema, que para nós é uma questão estrutural, que é o problema do regime do trabalho portuário e das propostas que nós colocamos, em que deve de facto haver gestão pública e vínculo efetivo dos estivadores em relação a este trabalho, e não a esta situação de precariedade constante e de ataque aos direitos e de vulnerabilidade ao ataque aos direitos que está colocado. Uma palavra de solidariedade para todos os estivadores em luta. Termino. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Tem a palavra o Sr. Presidente do Sindicato, a quem dou sete minutos para responder às questões que foram colocadas. Muito obrigado. Bom, relativamente à questão da requisição civil, isso tem a ver com aquela semana, enfim, em que tudo aconteceu, entre 16 e 20. No dia 16, os administradores, enfim, os donos das empresas, os administradores das empresas, reuniram com o administrador de insolvência e terão entendido encerrar. Enfim, ouvi há pouco dizer que isso conduz à cessação dos contratos de trabalho. Eu sou um desses trabalhadores. Eu estou há 40 anos no Porto e não tenho nada de comunicação de despedimento. Por isso, simplesmente, sou um dos 40. Sou um dos 134. Portanto, não tenho. Portanto, não houve nada relativamente ao despedimento. E o processo continua, como já foi dito. O processo continua. Há uma coisa que eu também queria dizer. Antes disto acontecer, antes desta reunião acontecer a 16, o sindicato enviou uma carta no dia 11, em que disse exatamente ao Sr. Administrador de Insolvência, há aqui um grupo de trabalhadores que são 95% dos créditos, credores desta empresa. Nós vamos convocar ou pedir que seja convocada uma Assembleia de Creadores. Inclusive, dissemos que vamos, ou mais tarde, dissemos que íamos até alterar o administrador de insolvência, porque ele estava a ter um comportamento, como se veio a verificar mais tarde, nestes termos. Dissemos, inclusivamente, para não proceder à cessação de contratos de trabalho, porque nós teríamos, para apresentar um plano de insolvência, um plano de recuperação, que poderia ajudar a empresa a seguir em frente. Inclusivemente, os trabalhadores podiam abdicar, digamos, de ter acesso à massa insolvente, para poder, digamos, do seu trabalho, ao longo do tempo, arranjar reservas para ser possível pagar esses créditos anteriores. Isso faz tudo na carta. E, portanto, não tem que fazer essas sessões de contrato de trabalho, até porque, realçámos isso, estamos a falar de um universo de trabalhadores que estão obrigados a prestar um serviço essencial ao país, estão requisitados para serviços mínimos, na altura, ainda antes da emergência, e, portanto, cuidado com qualquer gesto mais precipitado que se faça em relação a isto. Pois, no dia 16, a carta foi recebida no dia 12. Nós temos essa prova. Temos provas de tudo o que estamos aqui a dizer. Como temos provas de que aumentaram os clientes em 4%, ao mesmo tempo que não aumentaram os estivadores em 4%. Está numa ata da GER, também podemos fazer chegar. Nós, no dia 16, o que é que fomos confrontados? Com essa comunicação de encerramento, combinada entre o administrador da insolvência e as empresas, com uma queixa de que nós não estaríamos a cumprir, nesse dia, nesse próprio dia 16, um determinado navio. Nós sempre cumprimos até aí. Temos comunicações dos responsáveis das regiões autónomas e tudo, e tudo a dizer que está tudo a chegar a horas. Pois, nesse dia, há uma queixa e no dia 17, há uma portaria a dizer que é uma requisição civil. O absurdo começa então todo aí. É porque, se nós até aí vínhamos a cumprir, e há um dia que dizem assim, ah, não estão cumprindo neste dia, o Governo requisita, faz uma requisição civil. Mas, nesse dia em que ela entra em vigor, os estivadores que estavam a ser requisitados por essa requisição civil, não podem trabalhar. Mas não podem trabalhar porquê? Porque os mesmos responsáveis que pediram a requisição civil, ou quem encomendaram, os mesmos responsáveis, nesse dia, fecharam a empresa e dizem que estes 150 trabalhadores já não podem trabalhar no Porto. Por isso é que nós chamamos-nos um lockout. Foi isso que se passou nesse dia. E depois ainda há uma portaria mais à frente, que diz que o sindicato continua a fazer escalas até ao dia 21, com retroatividade ao dia 17, para muitos destes processos chapulinares, que se falou há pouco, estarem apanhados por essa retroatividade. Enfim, investigue-se. Há aqui uma série de atropelos à própria legislação, porque é bom que se investiguem. Como é que isto tudo se passou naquela semana de 16 a 20? Como é que houve queixas sem fundamento, que tiveram respostas, enfim, à medida. A recusa da APL não sei. Nós éramos proibidos de entrar nos terminais pelas empresas. As seguranças das empresas não permitiam a entrada nos terminais. Não há uma pergunta de conflitabilidade, mas eu vou responder. O sindicato de estivadores sempre reagiu à estratégia que está montada pela maior parte das empresas portuárias, onde se inclui as de Lisboa, que estão nos portos todos, que é levar todo o país portuário para a precariedade e para baixos salários. E nós combatemos isso. Os processos anteriores de luta têm a ver com a tentativa, e muitas vezes conseguida, de passar trabalhadores para contratos sem termos. Isso aconteceu em Setúbal, em grande escala, e aconteceu em Lisboa. Por isso em Lisboa quase não há trabalhadores precários. Há 15 ou 16. E mais outros numa outra empresa. Portanto, essa é a conflitabilidade. A maior parte das nossas greves são ao trabalho suplementar. Nós trabalhamos 8 horas por dia. Quanto à lei de trabalho portuário, é evidente que mais do que a Iloporto está na origem disto, estaria o grupo Motengil antes, mas estaria a lei que foi feita para o grupo Motengil, que depois mais tarde vendeu o negócio nestas melhores condições. É preciso perceber isto tudo. Aquela lei precariza o trabalho nos portos, permite que nos portos seja legal aquilo que em todos os setores da atividade é ilegal, que é uma empresa de trabalho temporário, recortar a outra empresa de trabalho temporário. E o que estamos aqui a ver, por esta atuação do grupo Iloporto e os outros que estão em Lisboa e no país todo, é que querem precarizar todo o trabalho. O que eles fizeram foi um despedimento, ou o que querem fazer, não fizeram, tentaram fazer, foi um despedimento coletivo, em que agora até aparecem como bons samaritanos a dizer que até oferecem emprego. Oferecem emprego a 80, depois de despedirem 160 e estarem preparados para despedir os 300, porque os que não estão despedidos pela ETP, ou alegadamente despedidos, têm processos disciplinares, pelas empresas, porque violaram questões retroativas de portarias que saíram. E porque estavam obrigados, o que também é ilegal, a irem trabalhar noutras empresas. E só um poder público é que pode terminar. Mas as empresas que pensam que podem ser mais do que o poder público, obrigaram, deram ordens aos trabalhadores para fazer isso. Eles não aceitaram. Não têm que aceitar e trabalhar, a não ser que seja um poder público que ia fazê-lo. Portanto, esses processos disciplinares têm a ver com isso. Portanto, não sei se já ultrapassei os meus minutos, mas ainda tenho mais um minuto. Mas basicamente, enfim, não há aqui uma participação da APL, enfim, não há nada. Do Ministro, o Ministro está informado de tudo o que se está a passar nos portos. Enfim, temos... Ah, relativamente às substituições... Ah, pois também há isso. A questão de estarmos a ser substituídos e que parece que, enfim, para o administrador aqui da APL é ilegal. Estar no contrato coletivo de trabalho que tem que utilizar, claro, os estivadores não são outros, está, portanto, lá previsto e, portanto, não pode estar a fazer isso. Mas o que está a ser feito é mais que isso. É formação, enfim, tão tendo a dar formação, duvidamos, debaixo da pandemia, que isso seja correto, o que estão a fazer com o confinamento sem sala de aula de 20 e mais formandos, quando as escolas de formação, inclusivamente dessas especialidades, estão fechadas. Mas, bom, há alguém que investigue isso. Mas o que se passa aqui é o que se passa desde 2016. Volto a dizer, estas empresas querem fechar a PUL, a PUL de Lisboa e a TP de Lisboa, porque temos condições minimamente decentes, não são 5 mil euros, ninguém ganha isso há mais de 10 anos, em Lisboa, fazendo 24 horas, muitas vezes, fazendo 16 horas por dia, sábados, domingos e feriados, provavelmente possam chegar a esses salários. Mas o nosso salário é abaixo dos 2 mil, no topo de carreira, e alguns começam em mil, a maior parte deles que trabalham no Porto. É aí que estão. E, portanto, tudo isto está a acontecer no Porto, numa altura extremamente perigosa, ainda não falei disso, terei oportunidade mais à frente, em que há uma pandemia a decorrer, é só, unicamente, pelo lucro das empresas. Querem acabar com modelos regulados de trabalho, com salários, vamos dizer, decentes, para nos substituirem a todos, por baixos salários e trabalho precário. É só isso que está aqui em causa. E, por isso, usam todos os mecanismos. Enfim, não quero adjetivar mais. Muito obrigado. Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda. Muito obrigado. Queria também, em nome do Bloco de Esquerda, cumprimentar o Sindicato dos Estivadores da Atividade Logística, e também manifestar a nossa inteira solidariedade para com os estivadores que têm estado neste processo de luta no Porto de Lisboa, com o Sindicato, que tem conduzido esta luta, e com os objetivos de combate e de oposição à lógica de precarização do trabalho portuário, da instituição do trabalho à jornada, que é o que vem, o que está, digamos assim, na origem deste processo. Parece-nos que ficou claro, até pela audição anterior, para nós e pelas informações que temos, e agora pela intervenção, pelos esclarecimentos do Sindicato, qual é a estratégia dos patrões. E que há, de facto, para usar a vossa expressão, um plano meticulosamente programado, marcado, aliás, por uma profunda má-fé, para desarticular a regulação do trabalho portuário que existe no Porto de Lisboa. Os patrões assinaram um acordo, em 2016, que não cumpriram, que, como foi confessado, já não era para cumprir, não cumpriram os aumentos, não cumpriram, quiseram agora despedir os trabalhadores que tinham contratado, comprometeram-se a não utilizar a POR-LIS e agora estão a utilizar essa cartada e, portanto, há uma profunda má-fé no modo como foram assumidos esses compromissos e parece-nos claro que o que é que está, neste momento, em cima da mesa. Os patrões do trabalho portuário querem rebentar com a empresa de trabalho portuário de Lisboa para poderem contratar, ao lado, trabalhadores mais precários, mais baratos e sem direitos. Procurando, também, nesse processo, desarticular a forma de organização dos próprios trabalhadores no Porto de Lisboa e nos portos nacionais. Para isso, tenham atropelado todas as obrigações legais e choca-nos, e também já entrepulamos o Governo sobre isso, choca-nos que isso seja feito com a conivência do próprio Governo. Porque é o Governo quem tutela os portos. Portanto, é o Governo quem, até por via das concessões que existem nos portos, têm uma obrigação especial em regular, em fiscalizar e em garantir o cumprimento da lei. E esse atropelo das obrigações legais começa com uma insolvência que é claramente provocada, continua com um local patronal em que se boicota a entrada de trabalhadores que são fundamentais para a atividade do Porto, e tem este aspecto grotesco de se boicotar a entrada destes trabalhadores, boicotando até a requisição civil que foi feita pelo Governo. Quer dizer, no fundo, o boicote que as empresas estão a fazer à entrada de trabalhadores no Porto é também, no fundo, um boicote à própria requisição civil. Há aqui uma manipulação do processo de insolvência argumentando que ele conduz a um pertenso o encerramento da empresa de trabalho portuário de Lisboa e que isso pertenciamente conduziria a uma espécie de caducidade automática dos contratos. Caducidade que, pelo que percebi, não se concretizou porque aos trabalhadores não foi dada nenhuma informação sobre a caducidade e, portanto, não receberam nenhuma carta de despedimento, nenhum aviso sobre o processo de despedimento. E como aqui já foi levantado, surpreende também, surpreende, ou não sei se surpreende, mas enfim, mas registamos que um processo deste tipo, mesmo sendo as empresas a impedir a entrada dos trabalhadores por via dos seus seguranças, pelo que disseram, se é bem percebido, mas também queria-se que pudessem confirmar se é isto, se percebe bem, isto só é possível com uma cooperação ou uma cumplicidade da administração do Porto de Lisboa, que aliás ouviremos a seguir. E, portanto, parece-nos que há aqui realmente uma atuação completamente irresponsável e, em alguns casos, até criminosa, que não apenas boicota os direitos dos trabalhadores e a própria lei, mas põe em causa a saúde pública e pode pôr em causa o abastecimento num contexto em que o Porto de Lisboa tem um papel fundamental no abastecimento do país no momento em que nós estamos, em geral, e também no momento em que nós estamos a viver. Nós também concordamos que a origem disto é a lei de trabalho, porque, quer dizer, quem abriu a porta a isto foi a lei de trabalho portuário e que é preciso voltar a alterar essa lei. Mas, independentemente desse debate que teremos que fazer no futuro, nós agendamos para hoje à tarde um projeto de lei, que é o projeto de lei 331, que será votado por todos os grupos parlamentares, para estender uma norma que foi colocada no decreto que regulamenta o Estado de Emergência sobre a impossibilidade de fazer caducar vínculos, relações de trabalho, proceder a despedimentos e fazer caducar vínculos nos setores económicos vitais para a produção, para o abastecimento e para o fornecimento de bens. Porque na declaração do Estado de Emergência, no decreto que regulamenta o Estado de Emergência, no artigo 29, diz lá que na saúde, que é um setor fundamental, não pode haver nem despedimentos, nem caducidade nenhuma de contratos durante este período. E isso tem que ser com efeitos retroativos à declaração do Estado de Emergência. Ora, se isso vale para a saúde, que é um setor fundamental, tem que valer para todos os setores fundamentais. E, portanto, nós queremos, esperamos hoje que este projeto mereça a votação favorável dos partidos que se, dos vários partidos, pelo menos aqueles que estejam preocupados com o que está a acontecer no Porto de Lisboa, porque, independentemente da resolução do problema de fundo, neste momento é preciso travar este processo. E se nós estamos num Estado de Emergência, ele tem que valer para proteger a saúde das pessoas e para proteger estas situações também. Nós não podemos, não podemos, não é aceitável que, perante o que está a acontecer, este princípio não se aplique a todos os trabalhadores que estão obrigados a cumprir as funções para assegurar, digamos assim, as necessidades vitais do país e nesses trabalhadores, incluem-se os trabalhadores do Porto de Lisboa, precisamente aqueles que estão nesta luta contra o boicote que está a ser feito pelas empresas e que estão nesta luta para que os mais elementares de direitos estejam respeitados. E, portanto, queria só dar esta nota e também perguntar se vos parece que isto poderia ajudar neste contexto a desbloquear esta situação, independentemente de outras discussões que teremos que fazer no futuro, até porque neste momento o Parlamento também está um pouco condicionado na sua atividade sobre a matéria de fundo. E, pronto, e termino só, desculpe, já ultrapassei o tempo, mas com a, com a, com esta, com reforçando esta nota que contam connosco dentro de nossas, de tudo o que pudermos fazer e contam com a nossa solidariedade. Muito obrigado. Seis minutos. Toma, chega. Bom, eu queria dizer que, primeiro, um pensamento relativamente ao que também assisti aqui há pouco e ao comportamento destas empresas. Elas abrem sindicatos, em Portugal agora temos as empresas na hora, mas também temos os sindicatos na hora. E quando aqui há pouco ouvi que há cinco sindicatos e só não falo bem com um, depois esquece-se de dizer que alguns foram feitos com, enfim, a participação do gabinete jurídico da própria empresa, do próprio grupo. E, portanto, é fácil que neste país, enfim, eu penso que isso é legal, mas é fácil neste país dialogar com sindicatos que se fabricam, enfim, com, com, com baseados em contratos coletivos de trabalho que depois se assinam a seguir. Isso já foi tentado em Lisboa também há algum tempo. Eu recordava que a própria Polo Lixo, quando se iniciou em Lisboa, imediatamente apareceu um contrato que os trabalhadores não conheciam e foi imediatamente rasgado e desapareceu do sindicato, mas, pronto, e são os bons acontecimentos, os maus é que às vezes estes sindicatos continuam a subsistir e a fazer tudo aquilo que o patrão quer. Portanto, é esse sindicalismo, claro que nós não defendemos, e, portanto, não aceitamos sindicalismo de iniciativa patronal. Portanto, fazer as duas coisas, sindicatos, e logo assim ter o contrato. Aliás, isso aconteceu também em Setúbal, quando assinámos o acordo de Setúbal, no dia a seguir já o sindicato local já tinha mais um porcento ou meio porcento do que aquele contrato tínhamos demorado meses ou semanas a assinar, portanto, e que levou às formas que levou. Portanto, os que se portaram bem tiveram logo mais ou menos porcento. Esta forma de funcionar destas empresas, enfim, vem habituada a chegar ao tipo de sindicalismo lá de fora, não sei, mas é isto que temos pela frente. Boicota à requisição civil, sim, foi isso que aconteceu, aliás, boicota tudo, como digo, até ao dia 15 fizemos todos os serviços mínimos, no dia 16 resolvem fechar a empresa, pediram a requisição civil, ela lhe foi-lhes dada e no dia 17 não há trabalhadores para avançar para a requisição civil porque não há trabalhadores, não podem trabalhar. É tão absurdo como isto, em plena pandemia. Eu espero que até, enfim, as autoridades, enfim, policiais que investiguem tudo isto porque isto é um crime, eu depois já vou falar da parte criminosa disto se tiver tempo, dois minutos é capaz de dar. impedir as entradas de seguranças, eu estava a falar das seguranças das portarias dos terminais, foram eles, portanto, não foi propriamente a administração do Porto, foram mesmo as empresas que recusaram a entrada dos trabalhadores, aliás, esteve lá a polícia e constatou, foi filmado, está publicado na nossa página, que lá está tudo o que é necessário mostrar para todos perceberem o que é que está a passar. portanto, o que há depois disto, mas já agora aproveitando a questão dos seguranças, é que neste frenesim de rapidamente substituir os cultivadores que foram alegadamente despedidos e que são esses que estão cobertos pelo contrato coletivo de trabalho, por outros, têm usado todos os métodos em Lisboa, há bocado, ouvimos aqui de violência, enfim, não sei o que é a questão de falar, porque nada disso este sindicato defende, mas tivemos a presença de seguranças da noite, pessoas referenciadas pela polícia a acompanhar administradores, a pressionarem trabalhadores para assinarem contratos, tivemos isso e já participámos isso à polícia, que tem que investigar, portanto, tivemos esse tipo de pressão, enfim, absurda, ilegítima, ilícita e, volto a dizer, não queria abusar muito nos adjetivos, mas isto tem estado a acontecer em Lisboa, portanto, esse era o objetivo, despedir estes estivadores profissionais e contratar outros usando os métodos que foram necessários, é isso que as empresas estão a fazer, aproveitando desta vaga em que, enfim, de alguma forma não há justiça, não é? Ou a justiça está meio parada, não é? Agora voltando à parte criminal, é evidente que isto tudo põe a causa do abastecimento, nós sempre nos preocupamos com isso, colocámos nos próprios serviços mínimos que assegurámos todo o serviço às ilhas, toda a movimentação de bens sociais imprescindíveis e essenciais, e isso não está a ser feito desde o momento que metade dos estivadores não podem trabalhar em Lisboa, mas até aí tudo estava a ser feito, nós temos isso nas atas da GERD, faz parte dos nossos pré-avisos, e portanto sempre nos comprometemos a fazer isso e nunca houve queixas, enfim, há queixas às vezes por antecipação, dez dias antes de entrar em vigor a greve já havia falta nos expositores de alguns supermercados da Madeira, mas campanhas contra os estivadores sempre houve e vai continuar a haver, infelizmente, dez dias antes de nós começarmos em greve já faltavam os produtos da Madeira, mas depois quando a greve começou e nós cumprimos integralmente os serviços mínimos, temos informações, temos notícias também de jornais em que tudo está a chegar a tempo e horas à Madeira, portanto, isso tudo aconteceu até ao dia que as empresas resolveram fechar em colaboração com a Administração da Insolvência, impedir a entrada de metade dos estivadores em Lisboa e hoje sim corremos um grave risco, vários graves riscos, que é o seguinte, o Porto de Lisboa não ter só metade dos trabalhadores e o metade dos trabalhadores que têm processos disciplinares para despedimento, os navios estão a ser desviados para outros portos que em alguns casos estão à beira da rotura, como é o caso de Leixões, tanto em Lisboa como em Leixões e como em Setúbal, os trevos não estão a ser divididos por equipas de estanques, não estão em processo de rotação, não têm uma equipa de reserva, em Lisboa é impossível ter reserva, senão tudo para, se há uma equipa de reserva já não há ninguém para trabalhar, está a trabalhar uma equipa em cada empresa, portanto, não há equipas de reserva, todos os trevos trabalham com todos, quando houver alguém contaminado vai parar o porto, vai parar essa empresa, já há empresas que não têm trabalhadores suficientes para fazer andar o navio com este afastamento que houve, porque os trevos da ETP complementam os quais a empresa, portanto, só o que quero dizer para terminar que isto é criminoso e por isso, enfim, esta vinda aqui à Assembleia da República pode ser a forma e há um projeto de lei para travar isto, ao menos que se trave para já, os despedimentos futuros para já, porque é isso que metade dos estivadores de Lisboa estão sujeitos, o legado do despedimento anterior nós iremos com certeza resolver-se nos tribunais e rapidamente se irá a verificar, enfim, como foi evidente da audição que houve aqui anterior, que ninguém está despedido, a ETP não está fechada e é uma questão de voltar a reativar para todos voltarmos a trabalhar porque os trabalhadores são 95% dos criadores daquela empresa. Muito obrigado. Senhora Deputada Helena Roseta do PSD, peço desculpa. Agradeço a vossa presença aqui hoje, obrigado Presidente por me dar a palavra. Então, passei muito rápido, isto é um problema que se arrasta há anos, portanto, não é de agora efetivamente e é grave sempre, mas agora é particularmente grave e o que disse agora então é gravíssimo porque dá a entender que não estão asseguradas neste momento os abastecimentos não só a Lisboa como as regiões acabou de dizer que é possível com toda esta confusão que não estejam a ser assegurados os abastecimentos que são tão necessários nesta fase da pandemia. Portanto, foi o que eu ouvi destas palavras agora e agradeço que esclareça que na vossa opinião estão ou não estão assegurados os abastecimentos necessários para enfrentarmos a pandemia que o país agora enfrenta. Abastecimentos de alimentos e de farmácias de bens o que seja as regiões nomeadamente que dependem muito do vosso trabalho. Portanto, isto é uma coisa que eu gostava que ficasse muito claro para que não haja aqui qualquer espécie de dúvida porque efetivamente dentro das ameaças graves isto é aquilo há acusações de parte a parte há aqui grandes acusações mas a acusação de que vocês falharam no dia 16 de março é do próprio governo está escrita na restrição civil que foram os trabalhadores que falharam e que não cumpriram portanto, está escrita que o carregamento do navio do Corvo não saiu portanto, são realmente atuações muito graves que estão aqui a circular nós não vamos conseguir saber quais são os factos estamos a ver de todas as partes e tentar ouvir e tentar ainda tínhamos esperança de encontrar aqui tréguas porque temos a empresa a dizer que está disponível para oferecer contratos nas mesmas condições a todos os trabalhadores foi o que nós ouvimos agora aqui há pouco portanto, está disponível para contratar nas mesmas condições portanto, há mesmo aqui um conflito inerente que é muito difícil para nós com os dados que temos a tomar uma decisão agora, o que tem que estar sem qualquer espécie de dúvida assegurado nesta fase da pandemia que temos os nossos serviços de saúde a correr risco de vida para salvar as pessoas nós temos que garantir que está tudo assegurado e a funcionar e estou com muita quer dizer fiquei absolutamente preocupada com estas suas últimas intervenções em que dá a entender que não está assegurado de alguma maneira portanto, esclareçam-nos isso porque não foi isso que disse a empresa que ouvimos anteriormente esclareçam-nos faz favor isto que isto tem que ficar claríssimo está ou não assegurado o abastecimento dos bens fundamentais para enfrentarmos o estado de pandemia nacional Obrigado Sra. Deputada faz favor 3 minutos 3 minutos faz favor Bom há aqui questões pertinentes uma relativamente portanto aos efeitos disto e outra eu ia começar pelas ofertas de emprego enfim o administrador que esteve aqui antes não disse que oferecia emprego na mesma condição a todos disse que oferecia emprego e a oferta de emprego que existe é 80 postos de trabalho para 134 que havia antes mais 15 mais 16 enfim precários mas que trabalham no Porto de Lisboa há muitos anos e portanto essa oferta é parcial por isso é que nós dizemos isto é um despedimento coletivo só que não o querem assumir como tal querem oferecem a emprego 80 mas despedem 150 ou 160 no total mas mais do que isso oferecem que condições as mesmas condições mas é que a empresa que querem fechar que querem não está fechada tem dívidas perante os seus trabalhadores que são da ordem dos vários milhões de euros não estão a pensar a pagá-los ou vão também assumir isso então para que se vão assumir tudo para que é que vão fechar aquela se podem suportar essas condições e a que vai abrir não tem nada e vai suportar encargos de milhões é disso que estamos a falar portanto não aquela que vai ser reativada é aquela que vai continuar a trabalhar quanto à questão de eu às vezes penso que que isto é são questões de sociopatia que estão aqui mas que podem dar em serial killers qualquer dia que podem estar classificados como tal e eu não estou a dramatizar é assim o Porto de Lisboa hoje volto a dizer tem metade menos de metade dos seus estivadores a metade dos profissionais estão em casa ainda bem estão de quarentena pelo menos não se contaminam pode ser que mais à frente sejam os únicos que estejam capazes de trabalhar mas podem ser necessários em qualquer momento podem ser necessários em qualquer momento e hoje já são e estamos a ocupar todos os outros que estão disponíveis volto a dizer com salário com processos para despedimento a trabalhar 14 horas por dia todos com todos se há um problema com algum vão ficar todos de quarentena em Leixões há pouco tempo há uma semana atrás num dia numa noite apareceu uma notícia de que a Alfândega tinha 4 trabalhadores contaminados no dia seguinte a notícia desapareceu dos órgãos de comunicação social e a Alfândega ficou a trabalhar normalmente enfim não sei o que é que se passa na Alfândega nos estivadores já há casos eu sei é que em determinadas circunstâncias se levarmos as regras as diretivas da Direção-Geral de Saúde da forma como estamos a trabalhar nos portos corremos o risco de todo o contingente ficar parado porque não há nenhum cuidado em termos de criar equipas rotativas equipas que não tocam umas nas outras equipas de reserva e de quarentena para quando for preciso substituir outro nada disso está a ser feito portanto por uma razão em Lisboa que já estamos limitados ao mínimo e não chegamos para os navios que existem e por outro lado porque Leixões está a receber navios de carga de Lisboa mas está a funcionar sem nenhum tipo de cautela em termos de precaução das equipas e da vida humana naturalmente e dos próprios dos estivadores eu temo que daqui a pouco tempo algum problema de maior gravidade aconteça e que impossibilite os portos de fazerem o serviço de abastecimento normal que têm que fazer nomeadamente às ilhas Muito obrigado Sr. Deputado Costa Partido Socialista Não é uma questão concreta estou-me a recordar do Corvo é que nós não fomos sequer das pessoas é que o sindicato nunca foi notificado nenhum incumprimento o que haja nunca passou pelo sindicato essa queixa e se nós estávamos a incumprir deviam-se também dirigir a nós a queixa e o Corvo que eu saiba tem a ver com o que está na própria portaria que nós temos que escalar os trabalhos com 48 horas de antecedência e depois o que aconteceu foi que não havia 48 horas e havia dois na vez ao mesmo tempo portanto nós cumprimos enfim os critérios do Governo estar lá para legislar mas nós nem fomos notificados nem reconhecemos que haja razão para essa requisição mas volto a dizer no dia a seguir os trabalhos requisitados já não estavam disponíveis para trabalhar Obrigado Sr. Deputado Duque Costa do PS Muito obrigado Sr. Presidente Cumprimentar o sindicato para os senhores deputados em primeiro lugar consideramos conforme já dissemos anteriormente esta luta dos trabalhadores legítima assim como o direito à greve seja claro quer o direito à greve quer a luta dos trabalhadores é perfeitamente legítima e que este como aqui já foi colocado é um setor muito importante para o abastecimento do país também da região e neste momento em particular que vivemos uma pandemia temos a particular obrigação de conseguir abastecer o país uma primeira pergunta tem a ver com como é que vem a atual situação do Porto de Lisboa como é que vem a atual situação e porque é que não fazendo aqui qualquer juízo de valor a situação do Porto de Lisboa é diferente da de outros portos e porque é que as propostas também da empresa do Porto é diferente para o sindicato para o Cial em relação aos outros sindicatos é importante também todos percebermos na vossa opinião porque é que isso acontece também sublinhamos que este é um problema entre privados que deve ser acompanhado para a DGERD para a ACT e para um conjunto de entidades que existem mas também obviamente o governo tem a obrigação de garantir que o abastecimento do país faz neste momento questionar se neste momento de estado de emergência estão ou não garantidas as condições de abastecimento ao país conforme é necessário também nomeadamente a nível de saúde porque chegou a ser colocado na audição anterior que por exemplo medicamentos não tinham chegado ao material médico se é verdade ou não se estamos a garantir esse abastecimento também sublinhar que compreendemos bem que este é um problema com décadas é um problema antigo uma luta laboral antiga mas também o atual estado de emergência coloca obrigações laborais obrigações de se colocar a solução o que é que se este não é um momento digamos assim para também se tentar encontrar um consenso um acordo entre o sindicato e a empresa e se o sindicato está disponível também para essas negociações obviamente que como em qualquer matéria tem de haver consensos e acordos das duas partes e se se sentem na parte da empresa também essa abertura para essas matérias e para esses acordos e dizer que obviamente compreendendo estas questões porque é que vêm as razões da insolvência da EPTL porque é que ela foi dissolvida porque é que quais são os problemas estávamos claramente perante má gestão ou perante outras matérias anteriormente a Linkport disse que não encontrava razões de má gestão se vocês da vossa matéria vêm de uma forma diferente e finalizava apenas apelando que neste momento concreto chegássemos ao bom senso Muito obrigado Sr. Deputado faz favor três minutos Mais bom senso do que os estivadores estão a ter a ser metade deles despedidos no Porto de Lisboa é difícil a questão vamos ler nós não estamos em formas de luta neste momento nós estamos obrigados mas não obrigados nós dissemos que fazíamos todos os serviços mesmos e abastecimento das ilhas o que acontece é que as empresas impedem neste momento que metade dos estivadores de Lisboa trabalhem é tão simples como isso e portanto isto imagina que de repente alguém chegava aqui e dizia que metade dos enfermeiros ou metade dos médicos não podiam trabalhar cada um no seu sítio mas somos essenciais para o funcionamento do país como é que é possível num momento deste haver empresas a fazerem isto empresas com sete fora do país e que têm outra agenda têm o lucro pura e simplesmente e não querem absolutamente saber do serviço público que estão obrigados é isso que se passa aqui portanto é entendimento nós dissemos que havia formas de vir para a mesa pagavam os salários em atraso mas isso não é questão hoje nós não levantamos essas questões mas na altura antes de isto começar pagavam os salários em atraso reconheciam que tinham feito um aumento salarial e vínhamos para a mesa nem isso quiseram quiseram seguir o seu plano meticuloso e à pressa às tantas o dia 16 tinha que haver o fecho da empresa dia 19 e havia um estado de emergência e podiam não haver mais despedimentos então foi tudo à pressa o que vimos naquela semana 16 a 20 se me perguntam o que é que é diferente dos outros esportes já disse quando se cria sindicatos provavelmente consegue-se outro tipo de comportamento nos outros esportes mas nós defendemos um princípio é que boas condições de trabalho boas relias enfim aceitáveis para o país em que estamos e não há precariedade é esse o nosso trabalho outros esportes e outros sindicatos enfim não cautelam eventualmente esses mesmos princípios e estas empresas sentem-se mais confortáveis com elas mas isto não é uma questão entre sindicatos nós defendemos determinados princípios a empresa não gosta da forma como nós as defendemos mas volto a dizer neste momento o que existe é uma proibição das empresas de Lisboa que estão nos outros portos todos de os trabalhadores de Lisboa poderem trabalhar sem se preocuparem em absolutamente nada com aquilo que está a acontecer às famílias estamos a falar de famílias de 150 estivadores de Lisboa porque quem toma estas decisões não tem preocupações nenhumas desse género como nós já percebemos e portanto ainda nos dizem para ter aqui os trabalhadores têm calma têm calma porque esperam que a justiça resolva isto mas atenção estas empresas com estes comportamentos não estão a cumprir o serviço público principalmente num momento deste perigo para o país de pandemia e estão a colocar em causa a colocar em risco eventualmente a vida dos portugueses em geral basicamente era isto que eu queria dizer em relação às suas perguntas Muito obrigado Sr. Deputado João Gonçalves Pereira de FDS Muito obrigado Sr. Presidente cumprimentar o sindicato e os representantes do sindicato aqui presentes eles estiveram e ouviram a minha primeira intervenção portanto não vou repetir argumentos a importância deste setor para toda a economia ouvimos aqui várias coisas e eu diria até coisas desagradáveis de parte a parte que perseguições quer dizer um contexto que não é não é não é bom e portanto não vou entrar na questão se é verdade ou não é verdade disto ou aquilo porque acho que isso não contribui para o debate a principal questão tinha a ver e o representante aqui do sindicato já passou um bocadinho em passão pelo tema tem a ver com aquilo que tem sido o papel do governo em todo este processo ou seja questão de costas voltadas isso já se percebeu que se perseguem mutuamente também já se percebeu isso que há queixas de parte a parte em tribunais na polícia etc por aí fora já se percebeu isso tudo portanto não é por aí que irei entrar como disse e portanto há aqui um papel do governo assumido publicamente há declarações do ministro das infraestruturas e portanto era perceber da parte do sindicato que disponibilidade é que tem existido ou não para essas conversações no entanto há uma coisa que foi dita na intervenção na audição de há pouco que tem a ver com o facto da empresa ter solicitado propostas da parte do sindicato e elas só terem aparecido um ano depois eu gostaria também de ouvir não sei se é verdade se não é mas perceber a razão dessa posição muito obrigado muito obrigado senhor deputado três minutos talvez para responder depois eu dou-lhe três minutos não as referiu agora mas eu tinha tomado nota e gostava de responder pelo menos a uma quanto à questão de um ano vamos ver nem tudo se escreve nós nas reuniões que estivemos com eles dissemos que daquelas propostas que lá estavam havia uma que para nós era normal acontecer se uma empresa não aumenta o seu tarifário ao fim de 26 anos e se a empresa da auditoria diz que com 5% de aumento ao fim de 6 meses o equilíbrio financeiro está atingido e está nesse documento que tem aí à sua frente então aumenta em 5% só que a questão é que mais tarde o que é ser competitivo então vamos a parte do competitivo vamos à parte do competitivo é que o estivador é requisitado a essa empresa por ele próprio portanto a empresa que o requisita e que não quer aumentar o preço que paga porque esses investidores estão dos dois lados o que está a comprar é o mesmo que está a vender 3 minutos portanto se quiserem partilhar o tempo partilham mas 3 minutos é que o que ele paga pelo estivador que leva não é o custo do trabalho ele está a pagar abaixo do custo do trabalho para do lado da empresa que requisita o estivador acumular lucros e essa empresa tem 122 milhões para investir o doutor quer dizer mais qualquer coisa desculpe eu explico num minuto eu ao bocado ouvi com atenção a sua intervenção e diz quando uma empresa está a dar lucro é evidente que ela quer crescer e contratar só que há aqui um problema é que esta empresa é uma empresa instrumental das empresas de operação portuária são os únicos associados os únicos clientes faturam eles próprios e o que eles fizeram aqui foi uma coisa muito simples se pedir uma fatura portuária de 2017 tem um preço se pedir uma fatura portuária de 2018 final de 2018 tem outro esse valor que teve a ver que foi imputado ao armador ao cliente final como sendo um aumento dos estivadores não foi repercutido no tarifário ficou na própria empresa isto depois como diz há outros processos e nomeadamente criminais e depois vai ser discutido mas a questão é esta é o trabalhador portuário o trabalhador portuário tem um custo e esse custo é o tarifário portanto os operadores isto são empresas instrumentais dos operadores em que eles utilizando o argumento do aumento salarial foram foram aos clientes finais e fizeram o aumento dizendo nós vamos ter que aumentar os nossos trabalhadores mas não aumentaram a empresa portanto não aumentaram o preço que pagam a empresa que paga esses trabalhadores ficando as próprias empresas de operação portuária com esse dinheiro e para que não haja dúvidas há uma ata de adjerte em que o doutor Diego Mareques assinou isto e confessou isto olha só obrigado muito obrigado tem a palavra a senhora deputada Cristina Rodrigues do Pano muito obrigada senhor presidente muito obrigada também aqui aos representantes do sindicato por estarem cá e por nos ajudarem aqui a perceber melhor os contornos do que se está a passar eu diria que há aqui duas questões principais uma obviamente decorrente do estado de emergência e da necessidade de abastecimento e portanto há o interesse nacional que está em causa e parece-me também evidente aqui um desrespeito brutal pelos direitos dos trabalhadores que tem que ser obviamente apurado eu vou-vos fazer algumas questões de forma rápida para não tomar muito tempo e gostava que nos dissessem se de facto consideram que esta se tratou de uma insolvência do Losa se consideram que poderia ter sido aprovado um plano de recuperação para a ETPL e se sabem se foram ou não apresentadas propostas de viabilização da empresa ou se de facto se caminhou logo para o sentido da insolvência por aquilo que teve já a oportunidade de referir eu deduzo a resposta mas dada a gravidade da situação eu gostava mesmo que ficasse aqui muito claro houve ou não houve procedimento de despedimento coletivo como e em que momento os trabalhadores tomaram conhecimento do despedimento ou da intenção de despedimento ainda o presidente da direção da ELEPORT referiu que os vínculos com os trabalhadores cessaram no dia 16 de março pergunto-vos se conseguem já que ele não conseguiu fazer se conseguem justificar por que razão ele determina identifica este dia como o dia da cessação dos vínculos da totalidade dos créditos reclamados qual a percentagem que representa os créditos dos trabalhadores e se conseguem dizer-nos em que ano começaram os incumprimentos relativamente ao pagamento dos salários ainda o sindicato veio reclamar a substituição do administrador da insolvência gostava de lhes perguntar o motivo que vos levou portanto a tomar essa posição e gostava também que nos esclarecessem relativamente ao número de trabalhadores que se encontram com o procedimento disciplinar se são só os 33 referidos pelo presidente da direção da heliporte ou se são mais e sim quantos queria lhes perguntar ainda relativamente a que esta situação da contratação dos trabalhadores pela PORLIS ou pela EDPRIME e se nos conseguem confirmar se de facto existem pressões para a assinatura de contratos com estas empresas e por que razão vocês consideram que há como é que eu ia dizer se há uma intenção de substituir os trabalhadores que existiam na ETPL por estes novos trabalhadores com outros vínculos ou com outro tipo de vínculos a estas outras empresas relativamente aqui ao lockdown portanto daquilo que vocês referiram era só para confirmar de facto pode haver aqui o risco de não estar assegurado todo o trabalho no Porto e que portanto pode haver aqui um problema com a necessidade de abastecimento dos supermercados das farmácias pronto tudo aquilo que nós já sabemos portanto queria só que confirmassem realmente essa informação muito obrigado já estou nos três então pronto ficamos não deixa-me só perguntar só para finalizar telegraficamente relativamente é muito rápido relativamente à questão da Covid se confirma que foram tomadas medidas conforme foi aqui referido pelo presidente da direção da ELEPORT obrigado muito obrigado antes da palavra ao senhor presidente do sindicato queria informar as senhoras e senhores deputados que vamos receber de seguida o Porto Lisboa e que o faremos sem intervalo se concordarem comigo por uma questão de eficiência da gestão de tempo senhor presidente faz favor eu provavelmente não vou conseguir responder em três minutos a tantos aspectos alguns já respondi mas sim insolvência da nossa sim ela vai ter que ser classificada vai ter agora que na fase seguinte ser classificada nós no dia 11 no dia 11 que foi cinco dias antes desse célebre dia 16 em que o administrador resolveu encerrar juntamente com as empresas ele escreveu isso eu com o parecer ou com o entendimento das empresas eu fechei neste dia essa carta no dia 11 cinco dias antes dizia o sindicato dizia em nome de todos os trabalhadores que representam 95% de créditos se não forem 99 mas pronto um número para não falhar dos créditos somos créditos daquela empresa e o que nós dizemos é que iremos pedir a realização de uma assembleia de criadores e nessa assembleia de criadores ou para essa assembleia de criadores iremos apresentar um plano de insolvência que já está inclusive a ser também construído porque também já contatámos alguém para substituir o administrador que está nomeado e queremos substituir porquê porque ele faz parte deste eu não quero usar adjetivos mas o que é isto quer dizer alguém classifica isto quer dizer eu podia dizer que era uma fraude não é a forma como tudo isto foi feito e portanto queremos alguém sério à frente desse processo bem não sei se há só 33 atrás há 33 processos disciplinares 33 só no grupo Elopor porque há ameaças de processos disciplinares também no outro grupo que trabalha no Porto de Lisboa posso dizer que estes 33 processos disciplinares só deixam de fora dois trabalhadores um em cada empresa os chefes de operações que são os que fazem as equipas de trabalho não tocam nos navios portanto só que os chefes de operações nem ninguém vai para os navios quanto mais trabalhá-los portanto é isso que está em causa por isso é que nós dizemos que há aqui um processo de tentativa de extermínio total dos disciplinares do Porto de Lisboa que esse é o objetivo final desta empresa eu fazia só aqui um paralelo ela quando chegou ao Porto de Oslo também despediu todos os disciplinares de Oslo portanto não é nada de novo para este grupo Elopor bem a questão da contradição sim quer dizer mas a questão é que está no fundo é o objetivo final das empresas quando caminham para uma empresa para uma insolvência danosa fraudulenta ou o que for a ser classificado é porque um grupo já tinha uma empresa congelada que agora diz que assinou só porque assinava que aquilo não vale nada mas tem uma empresa paralela para contratar parte dos trabalhadores que estão despedidos e tem e o outro grupo criou uma outra empresa parece que ainda não está a funcionar para também contratar uma parte de trabalhadores de outros grupos e é perante é nessas situações de contratação a seguir um despedimento dos mesmos que nós dizemos que há aqui um assédio porque para essas situações chegam aí com seguranças da noite para pressionar os trabalhadores para assinar contratos é por isso que nós participamos isso à polícia quanto ao Covid não sei muito bem o que é que me perguntou mas é evidente que estamos preocupados com isso mas aí posso dizer que o grupo ELEPOR talvez seja aquele que melhores do Porto Lisboa que melhores práticas teve melhores práticas no terreno também não vou escondê-lo mas em relação a todo o resto é líder deste processo portanto não é por estar a desinfetar os equipamentos que se limpa de todo este processo Muito obrigado Agradecer então ao sindicato o facto de ter estado aqui connosco damos por terminada esta audição vamos iniciar de seguida a audição à administração do Porto Lisboa agradeço o facto de terem colaborado com esta comissão e naturalmente estamos sempre à disposição como bem sabem em vos ouvir e em enroçarmos sobre estas questões muito obrigado Ah não podem podem sim podem ser as nossas que estarão devidamente acomodados e salvaguardadas essas questões do Porto Lisboa